E olha, o governo federal reduziu os impostos de importação para jogos eletrônicos. As alíquotas do IPI sobre videogames, consoles e acessórios foram reduzidas para a faixa entre 16% e 40%. O mercado de games vem crescendo no Brasil. De acordo com um levantamento do Ministério da Cultura e da Unesco, o mercado de jogos eletrônicos no país apontou alta em todas as regiões. De 2014 a 2018, o número de desenvolvedores passou de 142 para 375, um aumento de 164%. Apesar de as empresas ainda se concentrarem no sul e sudeste, norte e centro-oeste também têm registrado novos empreendimentos.